Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Então, você participa aqui junto com a gente, mandando fotos, imagens, é para o nosso WhatsApp, reclamações aí do seu bairro, da sua rua, os acontecimentos nas estradas e nas rodovias aqui da nossa RMC. Olha aí, pessoal, você dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho, participe aqui junto com a gente, é o nosso canal, interagindo com você e também clique aí no sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Muito bem, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias. A gente começa relatando um problema, problema esse ali no Jardim Gerivá, Zona Leste, divisa ali com o Jardim Brasília, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores estão preocupados com uma situação lá, viu? Tem um terreno que eles estão em dúvida, não sabem se é da Prefeitura, se é uma área particular. A situação, o problema é o seguinte, que algo tem que ser feito, veja só, mato alto, animais peçonhentos, os bichos invadindo casas, é na reportagem que eu fiz com imagens de Josué Silva. A equipe aqui do nosso Jornal da TV SB Notícias está aqui no Jardim Gerivá para mostrar essa situação para vocês. Veja só, o problema aqui citado pelos moradores é esse terreno que vocês podem ver nas imagens aqui do nosso cinegrafista Josué Silva. É a situação essa, é que os moradores, principalmente a Dona Irene, que mora ali já de parede meia, divisão ali do muro, né? Esse mato muito alto, que desde o ano passado os moradores estão reivindicando aí a limpeza. Aparecendo já todo tipo de bichos peçonhentos, inclusive que invadem as residências, não só aqui da Dona Irene, mas de toda a rua ali, Januário de Leu. A gente estava cuidando, meus filhos estavam cuidando, um passava veneno direto aí, e outro carpia, aí eles vieram com uma história que ia vender. Aí barrou os cuidados, né? Diz que ia vender, aí já veio falar que já tinha vendido, aí ficou isso aí, a gente parou de cuidar. E o certo, né? Eu falei, eles que façam, quem comprou cuidar então, né? Já que eles não cuidam. Desde outubro a gente já abriu o protocolo, fomos na prefeitura, avisamos já do terreno aqui da esquina, que está cheio de mato alto, tem bastante bicho entrando dentro de casa, né? Eu tenho criança, né? E é perigoso entrar dentro de casa, ainda mais por escorpião, né? Que se picar criança, criança normalmente não aguenta, né? Só que a prefeitura não toma atitude de vir, limpar, uns falam que foi vendido, outros falam que é da prefeitura. E a gente não aguenta mais, né? Essa praça também que a gente mostra, veja só, os galhos das árvores precisando de manutenção, a grama muito alta, você percebe que lá tem alguns brinquedos, e aqueles brinquedos estão, é já, o mato já está cobrindo eles. Então a gente queria ver se eles tomassem um jeito de limpar, porque está muito feio e está tendo muito bicho para entrar dentro de casa, a gente fica com muito medo, né? Veja, aqui é uma escola também, uma escola do município e também ali, olha, há uma área onde que as pessoas acabam indo, olha só, nesse muro e às vezes se escondendo para assaltar, furtar aí as pessoas que passam aqui durante a noite. Às vezes vem alguém e se esconde no meio do mato, é perigoso também, porque fica meio escuro quando o poste não está aceso, né? Que dá, às vezes dá um pano na lâmpada ou queima, né? Essa situação também, ó, como vocês podem perceber, se o pedestre estiver passando por aqui, veja só, como nós estamos, não tem calçada. Olha aí, o cidadão tem que andar na rua. A gente pede providências por parte aí do município, aqui na rua Januário de Lei, com a Rua do Cloro, no Jardim Gerivá. É a nossa reportagem na sua rua, no seu bairro. Bom, tá aí, vocês viram a situação ali do Jardim Gerivá, os moradores reivindicando melhorias, tanto para a área que nós citamos, essa área que fica bem na esquina ali, né? E também da praça pública. O que não pode é ficar uma situação como essa, seja uma área da prefeitura ou não, né? Que seja particular, o que não pode é os moradores ficarem vivendo em meio dessa sujeira ali na rua Januário, esquina com a Rua do Cloro, no Jardim Gerivá. Vamos lá, a gente espera voltar no local para mostrar o lado bom, né? Mostrar a limpeza agora por parte aí do município ou por parte também do proprietário deste terreno. Vamos falar de coisa boa, veja só, pessoal. Bom, ontem foi um dia muito especial para o ex-cobrador de ônibus, o senhor Dirceu José da Silva, de 59 anos, deficiente físico. Ele mora ali no Jardim Icaraí. É que a cadeira de rodas motorizada dele, né, que ele tanto desejava, foi doada por um jovem lá da cidade de Jardim, em Americana. É, ó, olha aí, você vai ver imagens, né, do jovem que fez a doação, o Giovanni Jacobi, de 29 anos, que era caminhoneiro, acabou se envolvendo num acidente, perdeu as duas pernas, viu a reportagem pela, né, pelo portal da TV SB Notícias, se sensibilizou e fez a doação aí por o seu Dirceu. Ele foi fazer entrega ontem, pessoalmente, juntamente com a sua esposa. Essa cadeira aí, né, ela custa cerca de 7 mil reais. O ex-cobrador ficou muito emocionado com a doação do jovem. Área policial agora. A Polícia Federal deflagrou ontem pela manhã a Operação Moicano 2, cumprindo oito mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara da Justiça Federal em Sorocaba, em várias cidades, entre elas, Americana. Dois homens foram presos em flagrante delito por armazenar imagens com pornografia em Panto Juvenil, um deles em Ipichuna, do Pará, e outro em Americana. O homem de Americana pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Por hoje é só. Um ótimo final de semana pra você, uma ótima sexta-feira. Viva a vida, seja feliz. E na semana que vem nós temos um novo encontro. Outras informações e notícias você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Até segunda, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri